Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma Tua direção. Senhor, vem o Santo Espírito, os espaços preencher, referência a Tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o Teu poder Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dares paz interior e rações pra Te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar.